Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Há de piranha Ima de piranha Segurando Vai na via zafada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doitada de maconha Vai tentação好了, bagulho é doidão Trava essa puta, cical no safado Senta malvada kenko malvada trava na ponta da pica e não para Senta malvada kenko malvada trava na ponta da pica e não para Ai, você tá no meu palhaço, vai ser tão palhaço Ai, você tá no meu palhaço, vai ser tão palhaço Já que ele fique, só couro brado Me chamam de proibido, porque eu vicio rápido Com a venação perfeita, certo, cerveja Agora é como a vicia, tá tudo curtindo a onda Já que ele fique, só couro brado Me chamam de proibido, porque eu vicio rápido Com a venação perfeita, certo, cerveja Com a venação perfeita, certo, troca de onda Só sou cadiana, você tá dando vino Só sou cadiana, você tá dando Esse é de Tcheiolanda, tá lançando a nova moda É de Tcheiolanda Ima de piranha 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 O Eima Ima de piranha Ema de piranha Paz Bryan